Olá, meus amores! Eu sou a Carla Cristina, e a aulinha de hoje é a segunda parte última dessa belíssima passadeira exuberante rendada. Vamos lá para a nossa aulinha? Prontinho, meus amores! Deixei meu fio aqui reservado, ó, finalizamos com baixíssima aqui no ponto baixo que iniciamos. E eu vou caminhar por mais um baixíssimo, é necessário caminhar, tá? Até esse pontinho triplo aqui, ó, mais um baixíssimo, até esse pontinho aqui, ó. Agora eu subo três, uma, duas, três correntinhas, já faz a vez aqui do meu pontinho alto, vou dar duas laçadas na agulha. Vem aqui, ó, e eu já saio. Tiro, tiro, fechou, pontinho alto. Aqui no triplo, ó, pontinho alto. Duas laçadas. Volto aqui, ó, e eu já saio. Tiro, 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 fechou. No triplo, pontinho alto. Olha que lindo que vai ficando esse detalhe aqui, ó. Duas laçadas na agulha, introduzo, ó, e eu já saio. Tiro, tiro, fechou, pontinho alto aqui no triplo. Ó, fazer mais uma vez, bem devagarinho. Duas laçadas, vem aqui, ó. E eu já saio. Tiro, tiro, fechou. No triplo, meu ponto alto. Ó, vou trabalhar assim, nessa parte reta, e quando chegar lá no meu primeiro aumento, eu volto. Prontinho, meus amores, trabalhei aqui 106 pontos, ó. 106, e aqui eu vou fazer meu primeiro aumento. Ó, 106, e agora meu aumento. Meu aumento são dois pontos altos juntinhos, ó. Até aqui, 106, e fiz o meu aumento. Meu aumento são dois pontos altos juntinhos. Agora, vou fazer um aumento e três pontos, um aumento e três pontos, mas vou trabalhar com a mesma dinâmica. Duas laçadas, introduzo, venho aqui. Ó, duas laçadas, vou introduzir. Já tiro, 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 tiro. Pontinho alto. Duas laçadas. Coloco aqui, ó. E já faço aqui meu motivo. Tiro, tiro, fechou. Meu aumento. Um, dois, três. Novamente, meu aumento. Meu aumento são dois pontos altos juntinhos. Já vou marcar aqui. O primeiro. E o meu segundo. Sempre assim. Um aumento, um, dois, três. Meu aumento. Agora, vou trabalhar três pontos. Duas laçadas. Vem aqui, ó. Já sai. Tiro, tiro, fechou. Pontinho alto. Duas laçadas. Introduzo, venho aqui. Ó. Tiro, tiro, fechou. Ó. Meu aumento. Um, dois, três. Meu aumento. Meu aumento são dois pontos altos juntinhos. Ó. Cai sempre aqui no triplo o aumento. Já tenho um, dois, três. Eu fico com doze aumentos, tá? Vou concluir e eu já volto. Prontinho, meus amores. Vamos lá. Fiquei com doze aumentos, tá? Fui intercalando. Um aumento. Pulo três, ó. Vamos lá. Meu primeiro aumento. Meu segundo. Meu terceiro. Meu quarto. Meu quinto. Meu sexto. Meu sétimo. Meu sétimo. Meu oitavo. Meu nono. Meu décimo. Meu décimo primeiro. E aqui meu décimo segundo, tá? Doze aumentos. E intercalando. Aumento, três pontos. Um aumento, três pontos. Fiquei com doze. Na parte reta, meus amores, ó. Doze aumentos. Agora aqui na parte reta, cento e dezessete pontos, tá? Na parte reta, cento e dezessete pontos. E vou iniciar novamente aqui os aumentos. Até aqui, ó. Cento e dezessete. E fiz o meu aumento, ó. Ó, pra vocês verem exatamente onde eu estou. Até aqui, ó. Cento e dezessete pontos. E meu primeiro aumento. Um aumento. Três pontos. Um aumento. Três pontos, ó. Então, vamos lá. Eu tenho que trabalhar doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, dez, onze, doze. Doze aumentos. Eu fui intercalando. Um aumento, três pontinhos. Um aumento, três pontinhos. Fiquei com doze. E aqui, ó. Pra finalizar, eu vou falar a quantidade exata aqui de pontos, tá? Ó. Meu último aumento. Décimo segundo. Fiz doze, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze. Fico com treze. Ó. E finalizo aqui, ó. Na terceira correntinha com baixíssimo. Fecha tudo bem certinho. Duas laçadas, introduzo aqui, é pra finalizar. Tiro, tiro, fechou. Na terceira, finalizo com baixíssimo. Cento e treze. Fica assim, bem lindo aqui. Uma correntinha pra dar altura, volto no mesmo ponto, pontinho baixo. Lembrando que eu fiquei com doze aumentos de cada lado. Ó. Laço. Vou aqui no segundo ponto, ó. Fiquei com duas alcinhas. Laço novamente, vou aqui, ó. Envolvendo por completo. Tiro. Três alcinhas na agulha, vou tirar tudo. Vou aqui no terceiro ponto, pontinho baixo. Vamos lá. Laço, vou aqui no ponto alto. Tiro. Fiquei com duas alcinhas. Laço novamente, vou aqui no meu ponto alto, ó. Tiro. Fiquei com três alcinhas, eu vou tirar tudo. No ponto alto, pontinho baixo. Olha que detalhe lindo que fica aqui. Vamos lá. Gostando tudo bem de pertinho. Laço no pontinho alto, ó. Tiro, fico com duas alcinhas. Laço novamente e volto aqui. Tiro, fico com três, tiro tudo. Pontinho baixo. Laço. Tiro. Novamente. Tiro. Três alcinhas, eu tiro tudo, pontinho baixo. Ó. Essa dinâmica, meus amores, por toda a carreira. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Trabalhei sempre assim, ó. Bate tudo certinho, meu motivo. E aqui, ó, finalizo com o baixíssimo. Faço uma correntinha pra dar altura. Vou para o próximo ponto. Pontinho baixo. Agora sim, ó, ponto sobre ponto, no motivo, ponto baixo. Ponto baixo, em cima de ponto baixo, e no motivo, ponto baixo. Só tô respeitando a pontuação, ó. Por toda a carreira, essa mesma dinâmica, tá? No pontinho baixo, ponto baixo. No motivo, ponto baixo. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Vamos lá, finalizar aqui a nossa carreira, ó. Vou aqui na correntinha, finalizo com o baixíssimo. Vou subir aqui, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Por que quatro? A primeira faz a vez do meu ponto baixo. Pulo um de base, onde tem duas alcinhas, pulo um, vou no próximo. Três correntinhas, vou pular um, vou no próximo. Vamos fazer um pouquinho diferente do que o tapetinho. A passadeira tem uma certa dinâmica pro bico ficar rete nessa parte aqui. Duas alcinhas de três correntinhas. A primeira fiz quatro, porque vale a vez aqui do meu ponto baixo. As duas primeiras pulando um. Vou laçar, vou pular um. Vou aqui no próximo e vou fazer um ponto alto. Ó. Uma, duas, três, quatro. Pontinho alto. Meu vezinho. Observe, tô mostrando tudo bem certinho. Dessa forma não vamos ficar com nenhuma dúvida. Certo? Agora aqui, ó. Vou pular um, vou aqui no próximo. Ó. Dessa forma. Faço novamente. Faço novamente. Uma, duas, três. Pulo um, vou no próximo. Faço novamente. Um, dois, três. Pulo um, vou no próximo. Novamente. Uma, duas, três. Pulo um, vou no próximo. Ó. Observe que eu estou pulando um de base, ó. Duas alcinhas pulando um. Vezinho pulando um. E as três alcinhas aqui pulando um. Agora eu vou pular um, vou no próximo. Um ponto alto. Agora eu faço uma, duas, três, quatro. Agora eu vou prestar bastante atenção. Ó. Até aqui eu pulei um de base. Agora eu vou mudar a dinâmica para bater tudo bem certinho. Então, ó. Duas alcinhas pulando um. Vezinho pulando um. Três alcinhas pulando um. Vezinho aqui eu iniciei pulando um. Aqui eu já vou mudar a dinâmica. Então, vou marcar aqui esse Vezinho. Ó. Já marquem aí com fiozinho de outra cor. Com o marcadorzinho. E agora eu vou pular dois de base. Um, dois, eu vou aqui no meu terceiro. Ó. Dessa forma. Só esse ladinho até aqui que eu pulei um. E agora é só fazer três. Uma, duas, três. Pulo dois. Vou no meu terceiro. Faz três. Pula dois de base e vai no terceiro. Faz três correntinhas. Pula dois de base e vai no terceiro. Ó. Três alcinhas. Pulando dois de base. Aqui eu já laço. Pulo um, dois. Vou no meu terceiro. Faço um ponto. Agora quatro. Uma, duas, três, quatro. Pontinho alto. Pulo dois. Vou no meu terceiro. Sempre assim, meus amores. Ó. Quando chegar lá na pontinha, eu volto. Vou deixar isso aqui marcadinho, ó. Onde eu iniciei aqui, ó. Aqui eu pulei um, aqui eu já pulei dois. Ó. Marquei aqui um, dois. Eu já volto. Prontinho, meus amores. Vamos lá. Ó. Tem aqui, ó. Deixei marcadinho esse aqui. Ó. Aqui eu pulei um. A partir daqui eu já pulei dois, tá? Bem certinho. Pra não ficar dúvidas. Então, vamos lá. Trabalhei aqui, ó. Vou contar aqui até o momento quantos vezinhos eu tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete vezinhos até o momento. Vamos lá. Novamente, ó. Vou contar esse aqui. Deixa eu colocar isso. Ó. Um, dois. Esse aqui marcadinho, que a partir daqui eu mudei a dinâmica. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui, meu sétimo. Certo? E agora, ó. Olha como eu vou trabalhar o sétimo. Esse ladinho eu pulei dois. Esse ladinho aqui eu vou pular apenas um. Ó. Pulei dois. E aqui, ó. Pulo um, vou no próximo. Certo? Agora, faço uma, duas, três, pulo um, vou no próximo. Uma, duas, três, pulo um, vou no próximo. Uma, duas, três, vou pular um, vou no próximo. O besame que eu estou pulando sempre agora. Um de base. Laço, pulo um, faço um ponto. Uma, duas, três, quatro. Pontinho alto. Pulo um, vou no próximo. Vou marcar aqui, ó. Ó. Até aqui eu contei sete. E aqui já mudou a dinâmica. Agora, eu vou marcar esse aqui. Todo esse contorno. Contando aqui com esse vezinho aqui pra facilitar. Foi o que eu trabalhei juntamente com todos vocês. Vou pular sempre um de base. Ó. Faço três. Pulo um, vou no próximo. Faço três. Vou pular um, vou no próximo. Três. Pulo um, vou no próximo. Ó. Tô sempre pulando um de base. Tô mostrando tudo bem certinho. Laço, pulo um, vou no próximo. Ponto alto. Uma, duas, três, quatro. Pontinho alto. Todo esse contorno aqui. A parte dos aumentos. Já tem aqui um. Dois. Vou fazer aqui um total de oito. Sempre pulando um de base. Oito vezinhos. Vamos lá? Vamos lá, meus amores. Fiquei com oito vezinhos. O contorno um. Sempre pulando. Um de base. Um vezinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, sete, oito. Ficou na mesma direção. Oito. Oito vezinhos. Agora aqui, ó. Vou fazer juntamente com todos vocês. Oito vezinhos. Pulei sempre um de base. Correto? Agora, vou trabalhar três alcinhas pulando um de base. Três. Pulo um. Vou no próximo. Uma, duas, três. Pulo um. Vou no próximo. Uma, duas, três. Pulo um. Vou no próximo. Ó. Tenho aqui oito vezinhos. E três alcinhas aqui, ó. Pulando um. Agora, observe. Vou laçar. Ó. Aqui, meus amores. Ó. Vou pular um. Pulo um. Faço aqui um ponto. Agora, eu já trabalho quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui um ponto alto. Ó. Até aqui, oito. Três alcinhas pulando um. Vezinha aqui, eu pulei um. Agora, aqui, já vai mudar a dinâmica. O mesmo que fizemos aqui. Certo? Então, ó. Agora, eu pulo dois. Um, dois. E vou no meu terceiro. Ó. Então, eu já vou deixar marcadinho, ó. Do primeiro à oitava. Parte dois aumentos. E aqui, a parte reta. Tá? Então, se quiser colocar um marcadorzinho, ó. Aqui, eu vou iniciar a parte reta. Agora, eu vou fazer três alcinhas. Ó. Deixei marcadinho aqui. Uma, duas, três. Pulo dois. Vou no próximo. Uma, duas, três. Pulo dois. Vou no próximo. Uma, duas, três. Pulo dois. Vou no próximo. Agora, eu tô pulando sempre dois de base. Que é essa parte reta. Pulo dois. Vou no meu terceiro. Uma, duas, três. Quatro. Volto aqui. Pulo dois. Vou no meu terceiro. Sempre assim, ó. Eu trabalhei aqui, ó. Dessa forma. Quando chegar lá na pontinha, eu volto, ó. Esse vezinho, ó. Pulei dois. E iniciei aqui a parte reta, pulando sempre dois. Já tenho um, dois. Esse aqui, lembrando que só esse ladinho que eu pulei dois. Um, dois. E eu já volto. Voltei aqui, meus amores. Vamos lá. Ó. Deixei aqui marcadinho. Aqui eu pulei um, aqui pulei dois. Marquei aqui, ó. Fiz um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E aqui meu sexto. Ó. Vamos novamente, ó. Aqui foram os oito. Tá aqui marcadinho. Meu oitavo. Agora na parte reta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E aqui, ó. Pra facilitar. Ó. Esse ladinho eu pulei dois. Pulo um. Vou no próximo. Até o final da carreira. Eu vou pular sempre um de base. Até o final. Uma, duas, três. Pulo um. Vou no próximo. Uma, duas, três. Pulo um. Vou no próximo. Uma, duas, três. Vou pular um. Vou no próximo. Pontinho alto. Faço quatro. Uma, duas, três. Quatro. Volto aqui. Pulo um. Vou no próximo. Até o final da carreira, meus amores. Sempre pulando um de base. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, ó. Marquei aqui, ó. Fico com oito, tá? Aqui onde eu tenho os aumentos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aqui meu oitavo. Vou mostrar como eu finalizo. Ficou lindíssima aqui a distribuição. Bem certinho. Então, vou ficar assim. Nas pontinhas. Oito de cada lado. Bem certinho. E na parte reta. Sete vezinhos, tá? Oito em cada pontinha. E na parte reta, sete, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E aqui meu sétimo. Aqui já começa os oito do contorno aqui. Então, vamos finalizar. Ó. Aqui oito. Meu oitavo. Ó. Fui mostrando bem certinho toda a dinâmica. Meu oitavo. Agora aqui eu pulo um, dois. Vou no meu terceiro. Ó. Meu oitavo vezinho. Faço três. E venho aqui, ó. Na primeira correntinha. Pulo um. Vou aqui na primeira. Um baixíssimo. Ó. Encaixou perfeitamente. É meu oitavo vezinho. E aqui as três alcinhas, ó. Pulando um, pulando um, pulando um. E agora aqui. Finalizei na primeira aqui. Correntinha. Caminho por mais um baixíssimo. Subo uma, duas, três, quatro. Volto aqui. Ponto baixo. Minha primeira alcinha. Por que quatro? A primeira aqui faz a vez do meu pontinho baixo. Certo? Agora aqui eu laço. Trabalho nove. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Deixa eu só tirar aqui. Agora sim. Não consigo mostrar ali todos os detalhes. Três. Agora sim. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Ponto baixo. Vamos conferir. Dois, quatro, seis, oito e um nove. E vamos fazer três correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas. Ponto baixo. E vou repetir aqui, no vezinho, nove pontos. Ó. Nove pontos em cada vezinho. Entre um bico e outro, duas alcinhas de três correntinhas. Vamos lá? Vamos lá, meus amores. Finalizar aqui nossa carreira, ó. Vou trabalhar uma correntinha. Laço aqui na primeira correntinha das quatro, ó. Eu vou trabalhar um meio ponto. Meio ponto eu tiro tudo. Agora subo quatro. Uma, duas, três, quatro. A primeira faz a vez do meu ponto baixo, tá? Parece que eu fiz quatro. Pontinho baixo. Minha primeira alcinha. Agora, eu vou trabalhar ponto, sobre ponto, uma correntinha de espaço. Vamos lá. Ponto alto, sobre ponto alto, uma correntinha. Ponto sobre ponto, uma correntinha. Pontinho alto, correntinha de espaço. Sempre assim, ó. Vou trabalhar aqui nove pontos, separados por uma correntinha de espaço. Fica bem lindo aqui esse detalhe. Ó. Uma correntinha, ponto sobre ponto. Já vou mostrar. São nove pontos, separados por uma correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ponto baixo. Faço três. Três correntinhas. Pontinho baixo. E aqui, repete. São nove pontos, separados por uma correntinha de espaço. Entre um ponto e outro. Ó. Sempre assim. Nove pontinhos, separados por uma correntinha. Entre um biquê, outro, uma alcinha de três correntinhas. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Vamos finalizar aqui mais uma carreira. Vou finalizar aqui, ó. Na primeira correntinha com o baixíssimo. Finalizou. Faço uma correntinha. Envolvendo aqui por completo, ó. Eu já vou tirar tudo, ó. Faço aqui o baixíssimo. Dessa forma. Olha como ficou. Agora aqui eu subo. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, ó. Envolvendo aqui por completo. Pontinho alto. Ó, ficou aqui o vizinho invertido. Três correntinhas. Pulo um, vou no próximo. Envolvendo por completo. Três correntinhas. Pulo um, vou no próximo. Três. Pulo um, vou no próximo. Envolvendo aqui por completo. Três. Ó. Aqui o vizinho invertido entre um bico e outro. Pulo. Vou aqui no último. Novamente, ó. Já laço automaticamente. Eu vou aqui no primeiro. Do próximo bico. Entre um bico e outro, ó. Fico com o meu vizinho invertido. Tá? Em cada bico, cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos separados por uma correntinha. Ó. Três. Pulo um, vou no próximo. Faço três correntinhas. Vou pular um, vou no próximo. Faço três. Pulo um, vou no próximo. Três. Pulo um, vou no último. E automaticamente, já vai para o próximo bico, ó. Pontinho alto. Formando aqui o vizinho invertido. Uma perfeição. Por toda a carreira. Prontinho, meus amores. Vamos finalizar aqui a carreira. Trabalhei sempre da mesma forma. Agora aqui, ó. Três correntinhas. Ó. E vou finalizar aqui. Uma, duas na terceira com baixíssimo. Faço uma correntinha, já posso cortar o meu fio. Agora, vou trabalhar aqui no tom de rosinha. Tá? Então, ó. Ficou dessa forma aqui. Agora, eu venho aqui, ó. Ó. Nesse pontinho aqui. Com o tomzinho de rosa. Ó. Já vou prender. E eu vou subir aqui sete correntinhas. Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui, sete. Três, faz a vez de um ponto alto. E quatro, desfaço. Volto aqui. Um ponto. E já aproveito aqui e vou escondendo. Ó. Meu vizinho. Vem aqui, ó. Pontinho baixo. Sobe três correntinhas. Novamente aqui. Ponto baixo. Já sobe três, ó. Uma. Duas. Três. Ponto baixo. Ó. Fui escondendo aqui, ó. Pra dar um acabamento perfeito na minha peça. Tira esse excesso. Prontinho. Agora, faço mais três correntinhas. Ponto baixo. No vizinho invertido, ó. Trabalho um ponto. Faço três. Quatro correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Pontinho alto. No vizinho é sempre quatro correntinhas, tá? Ó. E vou repetir aqui as três alcinhas. Ó. Ponto baixo. Agora, faço três. Uma. Duas. Três. Pontinho baixo. Uma. Duas. Três. Pontinho baixo. Uma. Duas. Três. Pontinho baixo. Três alcinhas. De três correntinhas. E no vizinho invertido. E no vizinho invertido, meu vizinho. Um ponto. Faço quatro. Uma. Duas. Duas. Três. Quatro. Quatro correntinhas, tá? Meus amores. E repete as três alcinhas. Essa dinâmica por toda a carreira. Prontinho, meus amores. Vamos lá. Chegando aqui, ó. Fiz as três alcinhas. Dei três correntinhas. E finalizo com baixíssimo na terceira correntinha. Caminho por mais um baixíssimo. Subo três. Essas três correntinhas aqui, faz a vez do meu primeiro ponto alto. Eu preciso de nove. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito pontinhos. E aqui, meu nome. Nove pontos altos, ó. Dois, quatro, seis, oito, nove. Ponto baixo. Faço três. Uma, duas, três. Pontinho baixo. Já fiz a primeira alcinha. Faço três. Uma, duas, três. Ponto baixo. Laço automaticamente aqui dentro do Vzinho. Vou trabalhar nove pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Nove pontinhos. Entre um bico e outro, duas alcinhas de três correntinhas. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Vamos finalizar aqui mais uma carreira. Chegando aqui na terceira correntinha. Finalizo com baixíssimo. Agora que eu subo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas. Volto aqui na terceira. Pontinho baixo. Formo meu picôzinho. Laço. Ponto sobre ponto. Novamente aqui, ó. Sobe três. Três correntinhas. Volto nas duas alcinhas. Pontinho baixo. Já tem meu picôzinho. Laço. Ponto alto. Sobe três. Volto nas duas alcinhas. Pontinho baixo. E ponto sobre ponto. Vou trabalhar sempre assim. Um pontinho alto intercalado aqui pelo picôzinho. Nove pontos, tá? Com oito picôzinhos. Vou fazer e eu já volto. Prontinho, meus amores. Ó. Fiquei com nove pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E oito picôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui, ponto baixo. Três correntinhas. Pontinho baixo. E vou repetir a mesma dinâmica. Nove pontos intercalados aqui por oito picôs. Pontinho alto. Já sobe três. Volto nas duas alcinhas. Ponto sobre ponto. Ó. Entre um bico e outro, uma alcinha de três correntinhas. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Aqui na terceira correntinha, finalizo com baixíssimo. Agora aqui, ó. Trabalho uma correntinha. Vou pegar aqui o ponto alto, ó. E vou fazer aqui um baixíssimo. Dessa forma. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó. Seis correntinhas. Pulo um. Vou aqui no próximo. Pontinho alto. Seis correntinhas. Três, faz a vez um ponto alto e três correntinhas de espaço. Três correntinhas. Vou pular um. Vou no próximo. Três correntinhas. Eu pulo um. Vou no próximo. Três correntinhas. Pulo um. Vou aqui no último. Eu fico com cinco pontos altos, separados aqui por três correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Entra um bico e outro. Ó. Eu vou aqui, ó. Laço, faço meu pontinho alto. Três correntinhas. Três correntinhas. Pulo um, vou no próximo. Três correntinhas. Sempre assim, meus amores. Por toda a carreira. Prontinho, meus amores. Chegando aqui, ó. Finalizo na terceira correntinha. Faço uma correntinha. Faço uma correntinha. Já posso cortar o fio. Olha que lindo que ficou aqui, ó. Caixa tudo perfeitamente. Vamos para o último bico. Tonzinho aqui de bege. Vem aqui, ó. Exatamente aqui. Vou trabalhar da seguinte maneira. Ó. Vou prender aqui. Faço sete correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Por que sete? Três faz a vez de um ponto alto e quatro de espaço. E aqui já vou escondendo o fio. Já dá aquele acabamento bem lindo na minha peça. No Vzinho invertido, meu Vzinho. Ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar três. Continuo escondendo aqui o fio. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, ó. Ponto baixo. Faço mais três. Uma, duas, três. Pontinho baixo. Aqui são as três alcinhas. Uma, duas, três. Pontinho baixo. Três alcinhas de três correntinhas. Vou laçar e aqui, ó. Um ponto. Agora, eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço. Ponto sobre ponto. Já vem aqui. Pontinho baixo. Entre um bico e outro aqui, ó. Meu Vzinho. No V invertido. E continuo. Uma, duas, três. Pontinho baixo. Deixa eu cortar aqui esse excesso. Bem pouquinho que ficou. Vzinho, três alcinhas de três correntinhas. Essa dinâmica é por toda a carreira. Prontinho, meus amores. Vou finalizar aqui na terceira correntinha com o baixíssimo. Caminho novamente com o baixíssimo. Subo três. Essas três correntinhas, faz a vez do meu primeiro ponto alto, eu preciso de nove. Então, vamos lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dois. Quatro. Seis. Oito. Nove. Ponto baixo. Faço três. Pontinho baixo. Faço três. Pontinho baixo. Ó. Nove pontos. E entre um bico e outro, duas alcinhas de três correntinhas. Aqui, repete nove. Nove pontinhos altos, tá? Ó. E entre um bico e outro, duas alcinhas de três correntinhas. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Vamos lá. Chegando aqui, finalizo na terceira correntinha com o baixíssimo. Faço aqui uma correntinha, vou envolver aqui o ponto alto por completo, ó. Um baixíssimo. Agora, aqui eu trabalho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Por que cinco? Quatro, faz a vez do meu pontinho alto duplo. É uma de espaço, por isso que eu fiz cinco. Dou duas laçadas, vou aqui no segundo ponto, ó. Envolvendo por completo. Pontinho alto duplo. Tiro, tiro, fechou. Uma correntinha. Duas laçadas. Vou aqui no terceiro. Tiro, tiro. Ó. Fechou. Uma correntinha. Novamente, ó. Dou duas laçadas, eu venho aqui, ó. Tiro, tiro, fechou. Uma correntinha. Dou duas laçadas, volto aqui envolvendo por completo. Tiro uma, tiro duas, fechou. Uma correntinha. Pontinho alto duplo. Vou fazer mais aqui, ó. Ó. Tiro uma, tiro duas, fechou. Uma correntinha. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou concluir aqui os demais, ficando com nove pontos altos duplos, separados por uma correntinha. E eu já falo. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui nove pontos altos duplos, separados por uma correntinha. Agora, aqui, ó, na primeira alcinha, ponto baixo. Faço três. Mais um ponto baixo. Já fiquei com uma alcinha aqui, ó. Entre um bico e outro, eu vou ficar com uma alcinha de três correntinhas. Já dou duas laçadas aqui, envolvo aqui por completo, ó. Sempre envolvendo. Tiro, tiro, fechou. Uma correntinha. Dou duas laçadas, novamente. Tiro, tiro, fechou. Uma correntinha de espaço. Nove pontos altos duplos, separados por uma correntinha. Entre um bico e outro, uma alcinha de três correntinhas. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Chegando aqui, ó, finalizo na quarta correntinha com baixíssimo, caminho por mais um baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas. Volto aqui na primeira, faço um ponto baixo, formou meu picôzinho. Vou para o próximo espacinho, ponto baixo. Já sobe três. Volto nas duas alcinhas. Pontinho baixo, formou meu segundo picô. No espacinho, ponto baixo. Sobe três. Volto aqui. Pego nas duas alcinhas, pontinho baixo. Novamente. Já tenho três picôs. Agora aqui eu faço seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Volto aqui nas duas alcinhas, ó. No espacinho, ponto baixo. Subi três picôs, biquinho com seis. Vou descer três picôzinhos. Então, vamos lá, ó. Uma, duas, três. Volto aqui, ponto baixo. Novamente, pontinho baixo. Vamos lá. Tô fazendo juntamente com todos vocês. Subo aqui já três correntinhas, ó. Volto nas duas alcinhas. Já formou o picôzinho. Ponto baixo. Sobe três correntinhas. Volto aqui nas duas alcinhas, ó. Ponto baixo. E aqui, pontinho baixo. Olha que lindo que ficou. Subo três, biquinho com seis, desço três. Ó. E agora aqui, ó. Olha como eu faço. Eu tenho aqui esse pontinho baixo, ó. Faço aqui, ó. Uma correntinha. Tenho esse pontinho baixo aqui, ó. Tenho alcinha na direção aqui do ponto baixo. Trabalho, um ponto baixo. Faço aqui uma correntinha. Tenho meu ponto alto duplo. Dois passinhos. Ponto baixo. Sobe três. Volto aqui nas duas alcinhas, ó. Pontinho baixo, formou o picôzinho. Ó. Vou subir três, biquinho com seis. Desço três. E eu já mostro novamente aqui na junção. Vamos lá? Prontinho. Já fiz aqui, ó. Subo três, biquinho com seis. Desço três, ó. E entra um bico e outro, ó. Faço uma correntinha. Aqui, eu tenho alcinha no ponto baixo. Ponto baixo. Faço aqui, ó. Uma correntinha. E aqui, depois do primeiro ponto alto duplo. Ponto baixo. Já sobe três. E repete a mesma dinâmica. Por toda a carreira da minha passadeira. Ó. Subo três, biquinho com seis. Desço três. Vamos lá? Vamos lá, meus amores. Chegando aqui, ó. Finalizo com o baixíssimo na correntinha que iniciamos. Corto o fio. Já posso fazer meu arremate. Os arremates são feitos sempre da mesma forma. Com a agulha de tapeçaria. Vem escondendo por alguns pontos. Divido em duas partes. Dou três nozinho. Tá feito meu arremate. Agora, vamos para o acabamento aqui final da peça. Dessa lindíssima passadeira. Em qualquer espacinho aqui, ó. Do meu bico. Ó. Eu vou prender aqui e vou iniciar com quatro correntinhas. Vamos lá. Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Por que quatro? A primeira aqui vai fazer a vez do meu pontinho baixo. Ó. No espacinho, ponto baixo. Dessa forma. Agora, eu vou subir aqui três correntinhas. Ó. Uma. Duas. Três. Volto aqui nas duas alcinhas. Pontinho baixo. No espacinho, ponto baixo. Já tenho dois picôzinhos. Vamos lá. Faço três. Uma. Duas. Três correntinhas. Volto nas duas alcinhas. Ponto baixo. Formo o meu picôzinho. No espacinho, pontinho baixo. Já tenho um. Dois. Três. Eu fico com sete picôs. Vamos lá. Prontinho, meus amores. Vamos lá. Trabalhei aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete picôzinhos. Bem certinho. Entre um bico e outro. Meu ponto baixo. Ó. E vou iniciar novamente. Tenho aqui meu ponto alto. No espacinho, ponto baixo. Já sobe três correntinhas. Volto nas duas alcinhas. Formo o meu ponto baixo. No espacinho, ponto baixo. Sobe três. Volto nas duas alcinhas. Meu ponto baixo. Formando meu picôzinho. No espacinho, ponto baixo. Sempre sete picôzinhos. E entre um bico e outro. Um ponto baixo. Combinado. Vou fazer aqui toda a carreira. E logo eu volto. Prontinho. Chegando aqui, ó. Finalizo com baixíssimo. E já posso cortar o meu fio. Os arremates são feitos sempre da mesma forma, tá? Com a agulha de tapeçaria. Venho escondendo por alguns pontos. Divido em duas partes. Dou três nozinhos. Tá feito meu arremate. Logo retorno com a minha passadeira finalizada. Prontinho, meus amores. Ó. Voltei aqui bem rapidinho. Logo já faço um vídeo mostrando a passadeira por completo. Mas vamos lá. Já fiz aqui todos os arremates. Nesta última carreira aqui, meus amores. Na minha tensão de ponto. Encaixou tudo perfeitamente. Uma correntinha, ponto baixo e uma correntinha. E ficou, ó. Perfeito o caimento aqui da minha passadeira. Se houver necessidade aqui na pontinha. Nas duas pontinhas. Tanto desse ladinho como do outro. Somente aqui, ó. Nessa última carreira. Pode colocar duas correntinhas. Pontinho baixo. Duas correntinhas. Mas, na minha tensão de ponto. Não houve necessidade. Combinado? Agora, eu volto com a minha peça finalizada. Prontinho, meus amores. A minha passadeira exuberante rendada. Ficou finalizada. Meus amores. Já coloquei a fita métrica ali. É pra mostrar bem de pertinho. Que ficou com 1,30m de comprimento. Por 58m de largura. Vamos lá. 1,30m de comprimento. De biquinho a biquinho. Por 58m de largura. Já vou mostrar aqui, ó. Ó. Bem de pertinho aqui, ó. Agora se enfocou, ó. De biquinho a biquinho, ó. 1,30m de comprimento. Combinado, ó. Agora eu vou tirar aqui a fita. E vou mostrar todos os detalhes da minha passadeira. Olha que luxo. Que base lindíssima. Bem de pertinho, ó. Todos os detalhes. Olha que luxo. Olha aqui os bicos. Como encaixaram perfeitamente nessa parte reta aqui, ó. Tudo bem retinho. Os bicos encaixam tudo perfeitamente. Olha que linda que ficou. Neste ângulo. Mostrando tudo bem de pertinho. Agora sim. Vou mostrar o caimento da peça, que é bem importante. Ó. Olha o caimento, ó. Faz até barulhinho. Encaixa tudo perfeitamente, ó. Ficou lindíssima. Já peço para todos vocês deixar o joinha, que é muito importante para o crescimento aqui do nosso canal. E aí, eu posso contar com todos vocês. Encontro vocês no próximo passo a passo. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto